Eu me sentia muito sozinha, isolada. Eu vivia tomando remédio, trancada no quarto. Eu já estava no estado que eu estava com vontade de largar tudo e sair, abandonar a casa, marido, familiares. Eu perdi a vontade de ficar com pessoas que eu tinha convivência. Eu perdi a vontade de ficar com o meu esposo. Esse programa chegou para mim como uma fonte de vida. Pode Falar é um programa criado pela Secretaria de Saúde do município de Leopoldina, interior de Minas Gerais. Foi criado em 2017 com o intuito do tratamento de pacientes portadores de depressão. O diferencial desse programa é poder contar com uma equipe transdisciplinar, onde a gente tem psiquiatra, psicólogo, odontólogo, nutricionista, biomédico, educador físico e fisioterapeuta. Quando a gente pensa em depressão, a gente logo imagina diretamente um tratamento clínico, medicamentoso. Só que a gente esquece das outras áreas, como a nutrição, a atividade física, que são importantíssimas para o tratamento da depressão. O foco nosso é o tratamento em grupo. E por que é tão importante esse tratamento em grupo? Ele trabalha essa questão da socialização do paciente com outros pacientes, a escuta, o processo de escuta por profissionais qualificados. O atendimento coletivo, ou seja, o atendimento em grupo, ele tem uma eficácia muito maior do que o individual. Por quê? Um dos sintomas da depressão é o isolamento social, a tristeza, o não querer conversar com ninguém. Quando a gente está em grupo, eles conseguem observar que eles não estão sozinhos. E lá no grupo eu encontro pessoas que estão ou na mesma situação ou situações piores. Porque às vezes eu chego lá com problema e ouvindo as pessoas eu vejo que está com um problema pior do que o meu. Sabemos que a demanda da saúde mental é uma demanda muito grande e que ela não cabe mais apenas em atendimentos individuais. O programa realmente conseguiu dar conta dessa demanda e que pode aliviar muito as dificuldades que existem, às vezes na atenção básica, que tem essa crescente procura por atendimentos na área da saúde mental e que muitas vezes o atendimento individual não consegue dar conta. Quando o paciente não tiver condição de vir até o PSF por algum motivo, que as meninas, as agentes comunitárias possam estar captando esses pacientes na própria casa. Por ser uma comunidade da zona rural, aqui tudo é mais difícil. porque as distâncias são grandes. E quando a Natália me chamou para fazer esse grupo aqui, fui convidar o pessoal, todo mundo adorou. Gostei muito desse projeto, que a gente, aqui na roça, a gente não conhecia, né? Não conhecia nem o que era um psicólogo. Eu quero agradecer esse projeto, pode falar, porque eu sou testemunha do que eu passava e do que eu estou vivendo agora. Coisas assim, que eu não conseguia falar com a minha família, hoje eu falo. E isso para mim é libertador. Tudo aquilo que eu sofri, nesse pouco tempo de ajuda deles, eu pude ver o outro lado da vida. Vai, vai ser para o resto da vida. Vai, vai ser para o resto da vida. Legenda Adriana Zanotto